Para se realizar qualquer coisa, primeiro tem que se sonhar. Se não se sonhar, não existe nada. Isso foi um sonho que nós perseguimos desde o início, desde a época, sempre procurando capitalizar, porque sem dinheiro você não faz nada. E finalmente ele se realizou, mas foram muitos tropeços ao longo desses tantos anos, mais de 40 anos. Lourenço, fala para a gente um pouco sobre a quantidade de espécies que tem aqui, entre famílias, palmeiras, rasteiras. Você tem essa conta? O registro que nós tínhamos no ano passado é 5 mil espécies, mas olha só, nesse momento nós estamos trabalhando nesse livro novo aí, que é plantas para urban jungle, plantas para o interior, né? Então só para você ter uma ideia, serão quase mil espécies. Então deve ter aumentado no cômputo geral das nossas quase 500 espécies, provavelmente, porque nós estamos tentando introduzir todas essas plantas que vão estar no livro, porque nós temos que conhecê-las melhor, temos que cultivá-las para produzir um vaso bonito. Eu, quando não conhecia o plantado pessoalmente, eu conto sempre essa história, tá? Eu, quando decidi ser paisagista, eu comprei uma coleção de revistas antigas. E aí eu comecei a seguir os principais paisagistas do Brasil, e aí eu fui saber sobre Harry Lorenzi, sobre essa história de livros e o quanto essa pessoa, como diz no meu linguajar, manja dos pararauê das plantas. E aí eu lembro que eu vi uma foto e eu fiquei encantado com esse lago por causa daquela estátua ali. Eu acho que, assim, consegue compor tudo e é uma coisa totalmente, assim, diferente, chama atenção. Sabe quando nós compramos aqui o jardim, essa área, nós descobrimos, né? Você vê como é que é? A hora que eu fui projetar tudo isso aqui, eu vi que não tínhamos água. Como é que você pode fazer um jardim sem água, né? Aí fizemos um balanço hídrico e vimos que ia precisar muita água, tipo que em 14 milhões de litros, para atender a demanda desse período de inverno, que vai de maio, como está já seco agora, até outubro, né? Seis meses. Aí fizemos como aqui, né? Isso foi a desvantagem, a vantagem e a desvantagem. Isso aqui, quando a primeira chuva que deu, que lá é o que nós compramos a área, isso aqui inundou. Inundou isso aqui e a água chegou lá para cima, né? Então, provavelmente, isso aqui já era um lago natural, nem eram as geológicas passadas, porque aqui é um solo hidromórfico muito compacto, muito denso, né? Quer dizer, 100% de argila, né? Então, essa é uma característica. E aí decidimos, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lago, então, aqui, já que tudo em volta aqui é mais alto. Já está propício para isso. Então, aqui é uma depressão, né? Entendi. Exato. Aí temos um problema, onde vamos colocar essa terra, né? Que é para fazer um depósito de água, você precisa ter profundidade, né? Sim. Aí tínhamos um problema com o vizinho, que era uma indústria metalúrgica, que depositava o resíduo da desforma dos moldes, né? Aqui no lado, nesse terreno do lado, e toda, quando chovia, todo aquele chorume vinha para cá. E aquilo lá, mano, matava tudo que se imaginava. Fizemos muitas denúncias, nunca a CETESB deu bola, né? Aí decidimos, bom, vamos fazer o seguinte, nós não podemos ficar sem fazer a cerca, né? O muro, a água de lá ia derrubar, né? Bom, aí fizemos isso. Vamos fazer um lago aqui e vamos fazer uma barragem na divisa, na divisa do terreno. E assim fizemos. Lorezi, essa água aqui, você aproveita ela de algum lugar? Ela vem de algum lugar? Ela vai para algum lugar? Quando chove, por exemplo, tem um escoamento? Como que funciona isso? Bom, ela vem aqui, aqui é um tanque de armazenamento, né? Ela vem dos telhados, dos pavimentos aqui do lado, saindo debaixo da grama tem uma canaleta com pedrisco e a grama que caiu por cima, que vem para cá quando chove ali. Todas as áreas impremiáveis trazem a água para cá. Entendi. Os telhados, você pode ver debaixo do beiral, sempre tem uma canaleta de pedrisco onde cai a água para filtrar, para não vir folha junto e ela vem para cá. Legal. Bom, então resolvido. Agora, só que aí você tem um problema, o que nós captamos é muito mais do que podia ser armazenado aqui. Entendi. Então, quando chegava no auge da chuva, essa água crescia aqui por cima e ia acabar infiltrando aqui, né? E aí, em alguns momentos, tivemos que fazer uma emergência, bombear para a rua, porque lá é um ponto mais alto, mas ali tem um subidouro que vai lá para o rio, lá para baixo, né? Lago natural, não tem nenhum tipo de filtragem de controle, né? Sim. Nunca fizemos nada aqui, né? Então, nós mesmos introduzimos a eguéria, ou elódia densa aí, né? Para quê? Para produzir oxigênio. Ela faz patossíntese. Apesar de ser muito fundo, ela cresce, ela se enraiza e sobe até aqui em cima. Você vê que ela não chega a sair para fora, porque ela é submersa, né? Agora, essa borra que você vê por cima é essas algas, né? Que crescem os perifitos, que crescem na beirada, lá dentro. Mas isso também, agora você vê que ela veio tudo para cá. Então, de repente, o pessoal vem e usa o sistema, puxa e tira para fora. Mas de vez em quando, quando tem um evento, um casamento, aí tem que estar muito bonito, então aí eles fazem isso. Mas mesmo assim, é aquela história, né? Muita gente acha que às vezes o bonito é o que está bom. Ela assim está bom, correto? Isso é equilíbrio perfeito. Entendeu? Não tem nenhum problema. Temos aqui uma filósofa. Agora... Que, aliás, deixa eu te falar, nós estamos criando camarões aqui dentro. Ah, verdade. Um desenvolvimento muito bom, superior à nossa expectativa, né? Isso. Para servir o nosso restaurante. E esses camarões, fala um pouquinho, até eu ia perguntar agora sobre os habitantes. Fala sobre os habitantes que tem nesse lábio. Bom, existem os pequenos peixinhos que isso em todos os lábios tem. A gente evitou de colocar outros peixes, tipo tilápia e tal, porque você não vai ter plantas aquáticas num ambiente desse. Bagunça, come. E, aliás, plantas aqui, nós temos essas duas. Por que não temos mais? Porque, primeiro, é muito fundo. Nem a Vitória Ré já vai muito bem aqui. Até tem uma lá, está vendo lá? Eu vi uma folhinha, sim. Porque aqui nós plantamos num vaso bem grande lá no fundo. Mesmo assim, ela está muito fundo. Aquela planta lá, por exemplo... Tifonodoro? É, o Tifonodoro tem 3 metros de caula. Porque ela tem que sair para fora, né? Tá. Então, tem essa dificuldade. Já essas plantas, a Coneifeias, por exemplo, elas meio que vivem flutuando, né? Meio que vivem flutuando. E ela está aqui, está expandindo por aí, né? Logo, teremos que fazer um controle, né? Legal. Essa aqui, então, é a outra ponta do lago, né? Então, a mesma coisa aqui. Não é o efeito de lá, né? De ter plantas aquáticas, mas não ali dentro, né? Entendi. Mas criou esse sistema aqui com alguns... São palustres, basicamente, né? E a gente procura até aqui. Só que o sistema de internalização aqui falhou. Falhou não. Quer dizer, já desgastou porque foi no concreto, né? E aí, nós temos que sempre estar molhando porque o infiltro vai embora rapidinho, né? E aí, pessoal, estão gostando? O plantaram é demais, né? Então, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber aí os próximos episódios. Transcrição e Legendas Pedro Negri